Vamos ver o Djalma. Agora é o seguinte, estamos no ar 11 horas e 5 minutos e eu vou contar agora um cara que teve uma infância pobre no interior de Goiás. Imagina um cara que passou um perrengue, passou fome. Pobre, imagina um pobre, imagina um pobre, vou tentar imaginar um pobre, impossível. Só que hoje ele é um dos maiores... Zé Gotinha, 6 meses, reizinho, como negar sexo em respeito ao NoFap sendo um sigma? Mano, tem que ser forte, tem que ser forte, você tem que falar pra ela, ó, eu tô no NoFap, modo monge, eu não posso. Eu simplesmente não posso. Eu tô participando de algo que é maior que eu. Eu tô participando de um movimento que é maior do que eu. Sexo pode? Não pode, mano, não pode, simples, não pode. E é milionário, gente, esse homem tem uma fortuna incalculável. Você vai conhecer o mais novo milionário do Brasil. Um cara que veio da roça, vocês acreditam ou não? Da roça. Mas, Geraldo, como que um cara que veio da roça... Nem respondeu, hein? Um cara que veio da roça, vocês acreditam ou não? Da roça. Mas, Geraldo, como que... Não, Geraldo, não acredito. Como que um cara que veio da roça conseguiu um patrimônio desse? O milionário de Goiânia, pra onde eu estou indo? Hoje à noite, Goiânia, o Geraldo está chegando. Olha só que vida, vida de milionário, estamos no ar! When I look into your eyes I see rainbows in the sky Oh, o coelhinho, o coelhinho... Nossa, o coelhinho... Será que aparece no chat aqui do lado? Manda o coelhinho aqui, rapaziada, pra ver se aparece. Aparece! 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 Ah, muito bom, mano. Nossa. Pô, esses emojis da Twitch me deixam muito feliz. Aparece no celular, nem fudendo. Uma coleção de carros de luxo na garagem. Uma caneta de ouro, que custa 70 mil reais. Um armário lotado de roupas, sapatos e acessórios, que custam uma verdadeira fortuna. Tudo isso que você viu agora é apenas uma pequena parte da fortuna de um advogado milionário. Ele nasceu no interior de Goiás, teve uma infância simples, na roça, mas deu a volta por cima. E a gente pode dizer que hoje ele tem um império. Este é o Djalma Rezende, um advogado especialista em direito agrário. Em 30 anos de profissão... Mano, eu acho que eu já vi esse cara aqui no canal. Eu lembro de falar que ele tem cara de Djalma. Ou isso nunca aconteceu. Ou eu tô tendo um Dijavu. Mas ele não tem muita cara de Djalma. Tipo, eu tô viajando. Mas esse cara tem muita cara de Djalma. O Djalma conquistou uma fortuna difícil de calcular. Difícil de calcular, quase impossível. Também, né? Sonegando imposto. A gente tá num condomínio mais luxuoso da capital goiana. E olha só. Essa aqui é a casa onde ele vive. Só essa casa tem 1.300 metros quadrados e está avaliada em mais de 10 milhões de reais. Isso sem... Eu sou o cara de mais de um quilômetro. ...nos móveis. E a gente vai conhecer a história desse advogado milionário e como é a vida dele agora. Olha lá. Comprou uma esposa, né? Não é bobo nem nada. O advogado milionário abre as portas de casa para o domingo show. O cara é milionário e decide morar em Goiás. Ah, Djalma. Bom, vai. Ê, cabeça de teta. Tudo bem, Tom? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Antes de mostrar a casa, Djalma fala da infância difícil. Eu nasci na fazenda mesmo. É... Na fazenda que o meu pai cuidava de... Olha o Djalma ali. ...parte da fazenda do meu... Olha o Djalma tirando leite da teta. Não, peraí, peraí... ...porque o meu pai cuidava de parte da fazenda do meu avô. Parte da fazenda do avô. Então a fazenda é dele. Eu trabalhava muito na fazenda que era do meu pai. Uma infância pobre na fazenda do meu pai. Então nós morávamos lá num pedaço. Embaixo de uma serra, o lugar... Só tinha duas mil vacas. O lugar horroroso. O lugar cheio demais quando chovia. Será que essas imagens são real da infância dele? De uma serra, o lugar... É que eu tô... É que eu tô... Daqui a pouco eu tenho que ir lá ver o Babidi, senão eu procurava essa imagem. Horroroso. O lugar cheio demais. Que bom que eu deu uma desculpa. Mas quando chovia, você não tinha água limpa pra beber. Tive uma infância muito sofrida junto com o meuzinho. Como assim tem água limpa pra beber? Bota o rosto pra cima e abre a boca, tá chovendo. E a cada desculpa também. Irmãos. Eu sofria demais na roça porque eu era o filho mais velho. E o filho mais velho é que toma as atribuições pra si. Toma o cúmulo. E o pai exige que faça mais coisas e tal. Apanhava todos os dias do meu pai. Foda. Meu mano de jama tem derichos. Minha mãe se revoltou com essa situação. Minha mãe disse que a partir daquele dia que ela me viu apanhando e chorando, ela não mais ficaria naquele lugar. E levou a gente pra cidade. Suspense. Era uma casa de tábua. E nós morávamos, né? Sem querer corrigir, tal, bando. E a gente trabalhava, levantava 3, 4 horas da manhã e trabalhava até 10 horas da noite. Eu fui engraxar, tinha... Djalma Lor. A Lor do Djalma. Eu tinha que dar o dinheiro todo pro meu pai. Ele tá falando no Antigo Testamento, né? Do Djalmismo. Eu fui oleiro, eu tinha que dar o dinheiro todo pro meu pai. Eu fui servente de pedreiro, eu tinha que dar no final de semana. Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Que isso O pai cobrava o sub Mas eu gostava de trabalhar, eu adorava trabalhar Ah, ele gostava de trabalhar Ele era ajudante pedreiro e carvoeiro E ele gostava de trabalhar Tudo que eu tenho, todo santo dia Eu agradeço a Deus pela mãe Corajosa Você gostava de trabalhar, vai lá então, volta a ser carvoeiro E carinhosa e dedicada Reacte do Geraldo Reação do Geraldo, ao vivo Com o seu trabalho Olha, talvez império seja uma palavra meio forte Mas eu considero um império sim Você sabe qual a maior fortuna que eu tenho Talvez império seja uma palavra forte O primeiro lugar é o meu nome O cara tem um avião de 20 milhões De dólares e a maior fortuna Que ele tem é o nome dele Djalma Tenho muito orgulho de me chamar Djalma Djalma Empire Tenho muito orgulho do Império Djalma Esse eu acho de um valor incalculável Hoje ele tem orgulho do que conquistou E faz questão de mostrar cada detalhe da casa Reação do Geraldo Nossa São de seda São de seda Abre aqui Abre aqui Uma das partes que eu mais gosto dessa casa É quando eu vou descendo Olha essa porra O Geraldo ele achou que não tava Que não tava nele a câmera, né? Aí ele falou Abre aqui Aí ele fez uma reação, ó Se liga Ele Vai se fuder Olha Que coisa linda Vai chupar uma rola grossa, Geraldo Nossa, gente Perceba que você gosta de bebida Gosto Eu não tomo bebida todos os dias Alcoólica, naturalmente Aqui nós temos um Royal Salute 38 Não adianta ficar rico e não se perder na droga, né? Olha o que é a vantagem Ele até custa em torno de 7 mil reais a garrafa É porque Dijalmoggers As chivas que fabricam o Royal Salute Eles só produzem mil garrafas pro mundo inteiro por ano Quanto custou esses quadros? E uma do Dijalmoggers Esses quadros na época eu paguei Por esses três quadros e o do Ciron 2 milhões Nossa Nossa 2 milhões Em quadro Esse cara é advogado de quem? Advogado do Coringa? Essa chese aqui Ela é do Criada pelo Finado Oscar Niemeyer, né? Olha o narguilão ali É o canto do narguilão Até porque ele faleceu Na época custou Parece que 104 mil reais 104 mil Essa mesa aqui Foi feita É aqui que você faz seus jantares? Como que é? É, exatamente aqui Essa mesa Não, olha a pergunta Essa chese Essa mesa aqui Foi feita É aqui que você faz seus jantares? Como que é? É É aqui que você faz seus jantares? É, exatamente aqui Essa mesa é uma mesa da Mikasa Lá de São Paulo Ela é fabricada Sob encomenda Porque já tem o modelo da mesa Mas tem as cores Né? Uma mesa que ela tem Se você olhar aí embaixo Aí ela tem É aqui que te come? Foram 18 homens Pra colocá-la aqui 18 homens? Quase um ano Pra ficar pronta Precisou de 18 homens Pra fazer uma mesa Você sabe quantos portugueses Precisa pra trocar uma lama? Parece-me que 70 mil 70 mil Fora as cadeiras, né? A gente percebe aqui Esse lustre Esses dois lustres Que chamam bastante atenção São de cristais, é isso? É, são de cristais bacará Eles devem custar Em torno de 200 mil reais Cada um Cada um Só que então 400 mil Aí chegou com um tijolo De um real É O tijolo ganha O tijolo ganha essa batalha E fora a gente tem uma área de lazer É isso, Djalma? É isso Aqui é pra Quando você tá fazendo Uma Um jantar, por exemplo As pessoas ficam aqui É Petitando alguma coisa Tomando alguma coisa Antes de servir o jantar Né? Então é uma área Bem bacana da casa também É um lugar bastante Agradável A piscina tá ali Só que o que chama atenção São essas cadeiras aqui Essas três cadeiras Lindas essas cadeiras Essas cadeiras são de onde? Essas cadeiras são africanas E foi por sugestão do arquiteto Feitas à mão Essa cadeira aí Eu fiz uns africanos Fazendo à mão pra mim Essa cadeira aí Feitas à mão Inclusive Segundo ele Ela tampa o sol Ela Você vê Ela tem essa Parte de cima Que cobre Aí ela Tampa o sol Eu sei Eu sei É surpreendente É Mas é Não Só minha cadeira africana Feita à mão Faz isso Fazer o teste Então Vamos testar Será mesmo Isso aí é inovador Vamos sentar aqui O sol tá batendo Vamos lá Ele já tá embaixo do teto Tá ligado Que já para o sol É verdade Não tem sol não Que isso Que porra é essa Mais de 20 mil reais cada uma Que porra é essa Olha só A piscina Uma piscina bem legal Bem legal Com a sauna Aí a sauna ali Sauna seca ou não? É Sauna seca Aqui tem a churrasqueira né Gosta de fazer churrasco? Gosto O churrasqueiro é o Paulinho Lá que é segurança Mas ele Tem mais essa Multi-atividade Multi-atividade O Paulinho né Eu pago ele pra ser minha segurança Mas ele Faz meu churrasco Ele Chupa o meu peru O freezer Tá lotado Tá lotado Aqui ó Olha aqui Ademar ó Champanhe 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 Moê Chandon E Vébio Glicô Tô vendo aqui Chandon Na cozinha Djalma apresenta Parte da equipe Demar tá mostrando A equipe A equipe toda É isso ou não? Tá faltando gente Tá faltando assim Tá faltando Jardineiro Piscineiro Eletricista O pessoal que cuida da hidráulica O pessoal constrangido Só aqui na casa Dezesseis Dezesseis Pega esse clima de felicidade da rapaziada Clima lá em cima Seis pessoas só aqui na casa pra te auxiliar e ajudar a manter É isso? É Falta o boqueteiro Falta o estimulador da minha próstata Falta o jardineiro O advogado é sujeito Que é o mesmo né Eu pago ele pela jardinagem Mas ele cumpre multifunções Prendido com as declarações dos funcionários Ele é bom chefe? É ótimo É ótimo Seram que ele não é muito legal Que outra opção de resposta ela tem né No momento desse Que às vezes atrasa pagamento É isso? Nada Até o décimo quarto bem adiantado É Isso? Poggers Então ele é um paizão Ele é um paizão pra todos Maravilhoso Não existe patrão melhor do que o doutor Djalma Sair daqui você pensa? Não O Paulinho que vive pra cima e pra baixo com o doutor Djalma É tranquilo? De mara É Demais da conta Su É uma ótima pessoa É como um pai pra mim Olha só Todos os funcionários chamam ele de pai Pra trampar pra ele tem que ter daddy issues Tem que ter sido abandonado pelo pai No currículo tem que ter isso Só Essa roupa Tá tudo na estica Olha só Ele e o companheiro dele É normal isso? Normal Chama de papai Djalma exige que chama ele de papai pra trabalhar pra ele Padrão de Jalma resende aqui Essa daqui eu tô querendo falar, ó Betty Djalma Doutor Djalma É mesmo bonzinho mesmo desse jeito? Sim Sim Existe pessoa melhor Você não tá falando isso porque ele tá na família Não, não Não, imagina Já falamos pra ele também Ele sabe Esse é o maior coração que eu conheço Se você chegar aqui e estiver precisando de Eu era cristã antes de trabalhar aqui Mas agora eu sou de Jalmista Ajuda Ele vai ajudar Até mesmo sem conhecer Sem ser nós Qualquer um que precisar Ele tem que ouvir Como é eu poder ouvir isso? É que elas tem que imitar um personagem de anime Porque ela fala Si, si, sim Porque ela tá com roupinha de maid Chama ele de daddy Isso, tô vendo que você só tá até emocionado Tá emocionado, né? Porque Você sabe que sempre Sempre É difícil você conciliar Interesse de patrão com o empregado Pode, Djalma Não é nada pessoal não Mas isso, ó Para de chorar, hein Que isso é coisa feia Né? Você fica feio chorando, Djalma Mas a gente vive aqui, Tom Como uma família mesmo Para de chorar Para de chorar, Djalma Elas tem comigo, né? Assim Ó, o doutor não acordou Eu entendo, tá ligado? Que é um momento É emocionante Pá, é um bagulho que você tá vivendo Mas para com essa porra, cara Me deixa muito feliz Porque Eles faltam adivinhar o que eu quero Entende? Assim Faltam Faltam Falta adivinhar Como uma família mesmo É como uma família, né? Vocês aí na casa de vocês Que a família de vocês Vocês não botam a família de vocês Para dirigir para você Limpar suas comidas Limpar suas coisas Botar a comida na mesa Olha só Olha só Eu quando era criança Eu pensava em ter vários filhos Para os meus filhos fazerem tudo para mim Buscar coca na conveniência Lavar a louça Lavar o meu quarto Depois dessa demonstração de carinho Que emocionante Aí eu descobri como é que faz filho Eu descobri que tá Bem longe da minha alçada No novo Djalma Continuamos nossa visita No segundo piso Djalma apresenta a noiva Oi amor Oi amor Tudo bem, prazer Natani tem Olha lá, ele é um baixinho, hein? Ele é um short king 23 anos e ex do Natani Você mora aqui na casa? Não, eu moro em Cuiabá Mas ou ele vai pra lá Ou eu venho pra cá Ih, é webnamoro Webnamoro O cara ficou bilionário Pra webnamorar O que nós disse a Nona? Gragas, o mano Tô vendo uma bolsa dela ali Que é um pouco Tá valorizando o sofá, né? Porque ela Olha a bolsa dela Tá valorizando o sofá Parece uma tábua de cortar carne A bolsa Vem cá então, peraí Que bolsa é essa? Posso sentar no sofá? Vamos sentar então Posso botar o meu cu de cobra No seu sofá? Uma chanel Chanel Olha, parece muito Uma tábua de corte Significa o que? Curo de cobra Curo de cobra Curo de cobra Cobra morreu à toa Ela é de cobra Curo de cobra Isso Custou quanto? Ela tem 23 anos? Poggers Poggers Quinta mil Foi Essa é a única que você tem? Não A gente agora vai conhecer então O quarto Pode ser? A bolsa do Jardim Já é minha, o carteiro Conheceu o quarto A que conheceu? Uma cobra dessa largura? Sei não Poggers Geralt doggers Geralt doggers Geralt falou Bota aqui em mim Antes eu quero te mostrar O elevador Olha lá O peixinho Poggers Tá funcionando O Poggers O Poggers O Toggers Todos aí A família inteira reunida Nossa Elevador em casa Gente Que chique isso Não acredito Uma necessidade Nossa Eu tenho um homem de 81 anos E se você tiver qualquer problema Estadão que quebra uma perna Alguma coisa Que estiver hospedada aqui Tem Tem o elevador E o elevador está chegando Olha só Olha gente Daqui a pouco você vai ver O avião do homem Olha O segundo piso da casa Gente Agora O quarto Agora O nosso quarto Aí é onde a magia acontece Esse é um cantinho especial É Muito Antes de mais nada Olha só Várias declarações de amor Da Natani Do Djalma Tem aqui Caralho Que bagulho feio Mas né É o amor Tem que ser expressado Da forma que for Tem lá também Pronto Os bonequinhos Até no bonequinho Está com a blusa da Louis Vuitton E é calvo O que tem de mais luxuoso aqui? Olha Essa cadeira aqui Eu realmente Eu não sei Eu não sei muito O valor dela Deve ser Em torno de uns 30 mil reais Muito confortável E rápido Olha A cadeira peituda Cara também Tranquilo Ó Dá pra dormir Tirar uma soneca Bubba Bubba E como já disse A Natani O dela é lá em Cuiabá Posso começar Olha lá Quanto custa o outfit Do Djalma Uma coleção branca Branca De camisas de terno Hermes Zetom Que é a marca Que eu mais gosto Para usar com terno Nossa As blusas dele Fica tipo Bonitinha Dentro do pacote Gravata Os relógios Os relógios Alguns apenas Não cabe tudo Não cabe tudo aqui Esse aqui deve custar uns 200 Esse aqui uns 60 É 200 reais Uns 200 e Tem um milhão só de relógio Esse cara gosta de ver as horas Tem uns 120 mais ou menos Ou seja Tudo isso para não saber olhar relógio de ponteiro Aqui Tudo isso para ver a hora Quase um milhão de reais O cinto Mostrou a sorba Isso daí Cinto de couro de lobisomem O mais barato aqui Sai por quanto? Ah deve ser em torno de 2 mil reais Por aí O mais barato né Olha A menina com tesão Esse daqui Babidi Eu já vou rapaziada Já vou lá Vamos terminar aqui o Djalma Que é de croco? É Ele bate nela Eu acho que ela bate nele Ela é maior que ele É a lei natural das coisas Babidi apanha O Babidi não O Djalma Chamei o Djalma de Babidi Mas ele tem uma carinha de Babidi também né Tem ideia de quantos pares? Não, não tenho Mas eu só te falo aqui Que são só marcas boas E esse aqui É um Dolce & Gabbana Ato falho Que custa uns 6 mil A 7 mil euros Babidi apanha com um cinto de Couro de lobisomem Pidão Mas é tudo igual Olha só Tem uma caixa toda especial Pra enganar o freguês né Olha só Tem um sapato de croco Tem uma energia do Zenha E eu nunca vi um crocodilo marrom Quanto? Ele custa uns 27 mil reais É considerado o sapato mais car do mundo Car E ela passa a mão ó Oh yeah Oh yeah Dinheiro Aqui eu tenho Louis Vuitton Eu tenho Armani Eu tenho Dolce & Gabbana Né Então São as três marcas preferidas por mim Mas a preferida hoje Na realidade E a sua oportunidade empacotada Entende? O Armani eu tenho Vários Camisinha de terno O que custa um terno da Louis Vuitton? Tá em torno de uns 8 a 9 mil reais Mulher não vive sem bolsa né? Não Mulher você sabe como é que é Olha só A quantidade de bolsa Tem a Chanel Essa foi em torno de 20 mil A primeira da Vuitton Foi uns 8 Eu imagino Aí A Chanel preta Foi uns Foi 15 mil E a tábua de carne Foi a camisinha que ele usa Boa pergunta Foda-se o Djalma Foda-se Gente vocês estão vendo Todo esse banquete aqui? Pois bem Esse é o café da manhã De todos os dias Do Djalma Tô aqui com a Nathani Ele tá se preparando lá Porque daqui a pouco Ele precisa sair pra trabalhar A gente vai acompanhar isso também Nossa Ele é exigente no café da manhã Tem que ser sempre assim Todos os dias assim Mas aí É igual a família né Os empregados Tem que montar essa mesa aí Todo dia pra ele Aí ele tipo Come sei lá É guloso Djalma já tá pronto Chegou aqui Monta uma ceia Pra uma pessoa só Olá Tom Tudo bem? Uma dúvida que eu tenho Esses caras muito ricos Eles têm alguém que Compra as coisas pra eles No mercado Já tô sentado aqui na mesa Tá sentado Mas não começou a comer ainda A gente tava te aguardando Ah, obrigado Bom, depois desse café da manhã Reforçado Tem elos de empregado Ah, os empregado bronze Monta a mesa Aí os prata já Limpa o quarto Os gold vão pro mercado Pra ele O Djalma precisa trabalhar Mas olha só O visual aqui do Djalma Esse é o visual Pergunta de idiota Ou como assim? Visual Tradicional Todos os dias você usa Pra poder trabalhar Isso Exatamente DJ Alma Ah, ele é DJ então Agora faz sentido Eu consigo ver muito mais sentido Num DJ Ficando rico assim Do que no advogado É o DJ Alma Custa só o terno Em torno de nove mil Nove mil reais DJ Soul Só o terno Meu Deus Eu não pusei um terno desse, hein E essa gravata E ele no extra Semana passada Barata Em torno de setecentos reais Setecentos e a camisa Barata A camisa em torno de mil e seiscentos É barata É só o salário mínimo A gravata O cinto Onze mil Esse sapato é de croco Ele custa em torno de vinte mil reais Croco Os caras Por que eles abremia? Eu quero que você mostre isso daqui Que isso aqui tá chamando muita atenção É ouro isso daí? É ouro É um Rolex de ouro Safira E rubi Ouro com pedras De diamante Quanto será esse relógio, hein? Uns duzentos e quarenta Duzentos e quarenta mil reais Só o relógio E Pagar onze mil reais no cinto Pra barriga tampar Você usa pra trabalhar Usa porque Olha lá, ó Se você olhar ali pro lado Ó Olha lá quem me protege, ó Dois caras De terno Na garagem Tem vários carros, né? Dá pra escolher os carros Dois pé rapado Olha lá quem me protege, ó Dois pé rapado Até parece Os trapalhões Até parece que os caras Vão trocar a vida deles Por um salário, né? Ó Se alguém Se alguém botar uma faca No pescoço do Djalma Esses caras Metem o pé Djalma Djalma nos convida Pra conhecer o escritório E claro De quebra Pegamos carona Em um desses carrões Por que se chegue? Eu vou pegar uma caroninha Nesse carro, né? Posso? Vai pegar uma carona comigo Vai pegar uma carona Vamos lá? Vamos lá então Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar Hora de trabalhar Trabalhar duro Hora de trabalhar no duro Cadê o pisca móvel? Pisca móvel Ah, aí vai o segurança Atrás, ó Ó Peituda Tudo Tudo Djalma é peituda Djalma curte Djalmovel Olá Bom dia Tudo bem? E aí, Djalma E claro que nós não estamos Fazendo aqui cena, não Todos os dias elas Me recebem desse jeito mesmo Que isso, mano? Não, que constrangedor Teria que falar isso Não, todos os dias elas Elas gostam muito de mim Todo dia elas me recebem assim Todas as pessoas gostam de mim Me recebem desse jeito mesmo Olha Beijoqueiro Não, aí é Só gostosa, né? Pra trabalhar pro Djalma Tem que ser gostosa Aô, Djalmão É, fudido Olha Fudido Credo, velho Credo Imagina, mano Olha isso Olha isso aqui Isso aqui não é um comprimento Olha isso aqui, ó Olha isso aqui O que é isso? O que é isso? Imagina sentir aquela Aquela barba de velho Ralando aqui, ó Pede pra ser chamado de papai ainda Beijo a ele Aliás, estou vendo aqui Que tem bastante mulher Estava contando que Existe um benefício pra elas, né? É, cada uma das meninas Ganha 400 reais Por meio de auxílio beleza Ganham também a faculdade Ganham 14 salário Não vou acusar o cara, né? O cara é advogado Mas... Mas ele deve passar o peru Djalma, todos esses troféus aqui Você ganhou ao longo da carreira, né? Ao longo da carreira É a minha história, então Isso me orgulha muito O reconhecimento, né? Pela profissão E muitos estudantes de direito Que já declararam isso Não só pra mim Como pras pessoas que trabalham aqui Que fazem direito Inspirado em mim Por que ele ganhou troféu? Troféu de advogado? Ele tem uma caneta de ouro aqui, gente Olha isso Deixa eu mostrar pro pessoal de casa Quanto custou essa caneta? Nessa aqui deve ser em torno de 6 mil reais E essa caneta? Essa aqui em torno de uns 70 70 mil reais nessa caneta 6 mil reais nessa outra É É E não é a sua Essa é a minha pasta Essa é uma pasta de couro de jacaré O cara gosta de matar jacaré, hein? Jacaré, cobra, crocodilo Couro de jacaré Só que ela tem certificado Ela não gosta de réptil Você pode andar com ela pra todos os lugares Ela tem certificado E é uma pasta Que custa aproximadamente 65 mil dólares 65 mil dólares Foda-se, Dijama Foda-se Como assim? Certificado? Pra andar com a bolsa Pode andar, mas não recomendo Alguma bolsa O meu atual avião É um avião chamado Piaggio Que o Felipe Massa Inclusive tem um Ele é fabricado pela Piaggio Em parceria Em parceria com a Ferrari Detalhe, custou quanto? Ele custou 10 milhões de dólares Ou seja, em reais Mano, que porra é essa? Como que... O crocodilo tinha CPF? Como que esse cara fez tanto dinheiro assim? Pelo advogado Mais de 20 milhões de reais É aproximadamente 22 no dólar No preço de hoje Hoje é 60 milhões Bom, a gente tá aqui esperando Porque o Dijama e a Natani Tão lá em cima Se preparando Porque daqui a pouco A gente vai sair pra curtir a noite Isso mesmo Daqui a pouco a gente vai ter um jantar E depois uma balada E claro Você aí de casa vai acompanhar tudinho Mas olha só que casal elegantérrimo A três Já estão produzidos O repórter já chegou no ouvidinho do Dijama E falou A três Prontos, né? A Troar A Trois A Trois de Dijama E tomou um champanhe Vamos lá? Normalmente à noite você costuma sair com a Ferrari Normalmente à noite eu saio com a Ferrari Aos finais de semana, né? Eu acho assim uma coisa de sonho, né? Coisa que eu nem sonhei quando era criança Porque não era possível sonhar sobre isso Sonhava em ter bicicleta Todo mundo olha É impressionante Você não tem ideia Mas a Ferrari só tem espaço para duas pessoas, né? Então eu vou no colo dela Então eu vou no colo dela No restaurante No restaurante Vamos lá Vamos lá Esse carro é Pog Olha lá, já pegaram a placa Clonaram aí Então eu vou no colo dela Então eu vou no colo dela Mas o que eu vou no colo dela Bom, a gente já chegou aqui no restaurante A gente vai entrar Já tem mesa reservada Já tem mesa reservada Aqui no Pequires Quando o resto fica frio Há homenagem Troca-se Agora eu quero chamar Ou levantar as vozes para o cedo Onde você está Vamos lá 10 mil reais É um valor que normalmente Você costuma gastar Num jantar como esse, né? É o valor que você gasta aqui Ou São Paulo Ou no Rio Ou Nova York Qualquer lugar É o preço E olha que a noite só estava começando Vila Mix Então tá Bora pra balada, então? Vamos lá Vocês vão gostar Comeu pra porra Não, já comeu É verdade Comeu carne de jacaré Carne de crocodilo Carne de cobra Hater dos répteis Carne de croco O que precisa ter no seu camarote? Puta Meu camarote precisa ter Champagne Whisky Amigas Amigos Precisa estar animado É no som da viola Que o peito chora Nessas noites de lua Jogado na rua Esse que eu tava ouvindo Amigos Ela não beija ele Cadê os beijões? Cadê os beijões? Uma balada como essa Com os amigos Com o camarote Você chega a gastar quanto? Uns 15 mil Uma noite Aí tem gente que fala Que pra você ser rico Você tem que ser inteligente Com o seu dinheiro Não pode gastar com qualquer coisa Com futilidades O cara gasta 15 mil Em champanhe Olha o meninão Gustavo Lima Geraldo Luiz Hoje nossa equipe acordou cedo Vem aqui pro aeroporto de Goiânia Porque o Djalma O nosso milionário Nos convidou pra dar uma volta Sobrevoar Goiânia Inclusive Olha só O Djalma já tá chegando aqui na Ferrari Nossa senhora É muita bacalhação isso Essa aeronave aqui É de última geração É de última geração É uma aeronave de 10 milhões de dólares Então Você tem que fazer um investimento mais seguro Eu nem sabia que você podia pegar um jato assim E sair voando e foda-se Tá ligado? Pra passear É um avião super confortável Moderno Então é um avião dos meus sonhos Então a gente pode conhecê-lo? Vamos conhecê-lo Vamos lá O cara vive no GTA E eles botaram esse cara Na mesma série daquela mulher lá Tá ligado? Tipo assim É absurda a diferença de dinheiro dele O cara tava parcelando um bagulho Bom, a gente já tá sobrevoando o Goiânia Vou conversar aqui com o Djalma Djalma Essa aeronave, né A gente consegue perceber Que tem um acabamento bem refinado, né O que a gente tem aqui de diferente? Essas cadeiras, elas se ajuntam Tem o nome dele bordado na cadeira O buchinho estourando a camisa de 2 mil dólares As poltronas que são de couro de jacaré O avião que é todo acabado em couro de jacaré O meu piloto é um jacaré A cor dos bancos, né Esses detalhes em dourado, né Fui eu quem escolhi O dourado, né A juntam foi muito forte Ele falou, a juntam Isso é algo que te fascina? Muito Muito, né Porque eu acho que o ouro É riqueza Simboliza a riqueza, né Essa é a metade que a gente tinha visto Praza escola A gente vai curtir essa viagem, claro, né Vamos brindar esse passeio E curtir a beleza dessa cidade Que é Goiânia O ouro de jacaré Amém Saúde Amém Achou que o cara tava rezando A mulher dele não fala praticamente Olha que naturalidade Que química 360 do Djalma Por que esse take, né Do corpo dele inteiro De baixo ainda Um abraço pra Goiânia Hoje O anão O anão do Geraldo O pânico do Geraldo Você enriqueceu pelo talento Do seu trabalho E você trata bem Os seus funcionários Você não deixou de ser ser humano Que tem gente que não tem dinheiro Depois tem Fica tonto Humilha as pessoas Você não É um cara simples Merece de verdade o que tem E você é uma boa Merece Presta Aê Uh Ele merece Ele merece O Djalma merece o dinheiro que tem E você que é pobre e fodido Merece se foder E...